Olá pessoal, estamos aqui finalizando mais um segundo, nosso segundo encontro, né? Hoje com a Márcia, Márcia, né? Márcia Cleide, né? Márcia, 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 Márcia. A Márcia, Márcia, tá feliz, Márcia? Tô, tô muito, tô muito satisfeita. Tá muito satisfeita? Tô. O que foi que você fez hoje? Vá, diga. Olha, eu fiz controle de embreagem, andei na pista, fui pra Olinda, peguei a mascarinha de Moraes, né? Peguei aqui em Setúbal, fui pra mascarinha de Moraes, fui pra Olinda, fiz o tempo todinho lá, percurso, que pra treinar minha embreagem, que tava muito acelerada, tá soltando demais o freio, a embreagem, o acelerador. Fiz bastante exercício por lá, voltei, já manusei bastante, devido à dificuldade que eu fui, melhorei bastante, é bem aliviada. O professor muito mal falou na direção, minha gente. filha, olha, foi top, viu? Porque ele já disse assim, quando eu falo é porque você tá errando, quando eu me calo é porque você tá indo, olha, top. Então, minha filha, vamos seguir em frente, vamos embora. Olha, eu atendi uma cliente hoje, aí ela disse que foi buscar uma psicóloga. Ela assim, perguntou, aí eu falei com ela, ela disse, boa sorte pra você, né? Aham. Aí você já passou pro psicólogo, minha filha. Eu já passei, já passei. Então, assim, eu dou oportunidade a todo mundo. Vão pra onde você quiser ir. Se você não conseguir dirigir e quiser, vai ter que morrer aqui no Japa. Não tem jeito não, viu? Aí ela falou, eu disse, meu Deus, a bichinha ainda vai tentar acompanhamento pra poder ver se vai conseguir, tá aqui vendo? Eu fiz psicólogo só naquela autoescola, né? Tive que passar por ele, né? Pelo psicólogo, né? Que tem as psicólogas, tudinho, pra mostrar que você, como você vai induzir a condução, não sei o que, mas não adiantou muita coisa não, minha gente. O negócio é atividade, exercício e controle e o que instruir, e o instrutor bom. Entendeu? Ele instrui bem, bem, um macete bem direitinho e vocês vão acertar tudo. É, o que, o que, o que diferencia... E memória bem direitinho, memorizar o que ele passar, todos os detalhes, todos os bizus, vocês vão empreender, vocês não vão esquecer mais nada. Pois é, veja só, a quantidade de horas de aula que tu teve, e tu não aprendesse. Eu fico, eu fico assim, abestado. Ou seja, lá do sul, mas abestado, é assim, admirado, fica... Rapaz, com tanta quantidade de aula que ela teve, e o que, ela não aprendeu nada. Nada. Olha, ela tava menos zero, menos, menos negativo, lá pra baixo. Porque, quando a gente vai fazer esse, esse acompanhamento, que eu vou identificar o que ela sabe, o que vocês sabem, gente, olha, eu tenho certeza que você achava que sabia alguma coisinha. É verdade, é. Pensa que acha que sabe alguma coisa, é verdade. Porque pensa assim, eu vou relembrar, ele vai me instruir, eu vou relembrar o que eu aprendi. Mas se eu não aprendi nada, como é que eu vou relembrar uma coisa que eu não aprendi? Isso. E eu tô aprendendo agora, gente, praticamente um bebezinho do zero saindo da maternidade hoje. Pois é. E olha, eu digo a vocês que o que é que é prática, eu vou ensinar direitinho a vocês o que é que é prática, gente. Porque, olha, vocês pensam... Eu vou ensinar de novo, vice-márcia. Olha, a prática, o que é que é prática? Veja só, a gente precisa de uma teoria pra poder a gente entender o que é que a gente vai praticar. Praticando. Quando você sai da autoescola, você não tem nenhuma teoria da prática. Tem não. Tudo que eu passei pra você foi teoria. Foi teórico. Foi um teórico que você vai botar em exercício, exercitar aquela teoria, pra depois que você exercitar com frequência, a frequência desse exercício contínuo e perfeito é que você pega a prática. Só que as pessoas querem que você pegue prática. Querem que você pegue prática, gente, sem saber. Como é que tu ia pegar prática se tu não tinha nenhuma teoria dessa? Nenhuma. E ninguém passou essa teoria pra você? Não passou, não. Aí não é o ensinar por ensinar. É uma teoria real. É a teoria do... É a teoria e a prática ao mesmo tempo. Ele dá o teórico e mostra pra você. O resultado da teoria. O resultado da teoria. O resultado na hora. Aí o que acontece? Conserta os seus erros. Você está errando aqui, ele vai lá, você tem que fazer assim, você vai lá e conserta. Até ele fechar a boquinha pra dizer assim, agora você errou. O segredo dele, minha gente, é ele ficar no silêncio. É, o segredo é o silêncio, o silêncio. E quando ele estiver falando, metendo pra você, já está assim. Quando eu estiver, meu Deus. É. Ele vai botar a mão na cabeça assim. Jesus, sou meu aluno, né, gente? Terrível. Mas foi afinando. Foi afinando. Até eu ficar caladinho. Já entrou aqui no prédio, botou aqui, está assinando na garagem. Você pensa que eu pego no carro? Não pego no carro, não. Pega, não. Oxe, aqui eu não pego não. Ele não pega hora nenhuma no carro, né, gente? Eu não pego de jeito nenhum. Nem a gente muda de direção, nem nada. A gente é sozinha. Ele só faz induzir, ensina passo a passo e a gente vai se mora. É, e outra coisa aqui, não é aquele carro. Veja, ela fez aula num carro que tinha o freio, não foi? Foi, tinha o freio do instrutor perto, né? O tempo todinho freando. E ele não ensinou a frear. Que você não sabia frear, que você não sabia frear. É. Não sabia usar o freio do carro. Não. Então, quero dizer pra você que o trabalho eu já realizo no seu próprio carro. Pra você já aprender a fazer tudo no seu próprio carro. E o que destaca nesse trabalho é que eu vou resolver o teu problema pra dirigir. Eu vou resolver o problema pra dirigir. Você pode dizer que tem medo, tem ansiedade. Veja se a ansiedade não acabou. Acabou. Veja se a ansiedade que tu tinha. Meu vinho, é tranquila, gente. Tranquila. Estou dizendo a você que eu peguei umas carinhas de Moraes que estavam um agarrapamento só. Viu? Graças a Deus. Estou aqui, ó. Viva. Não estou tremendo. Não estou, não estou tremendo, não estou nada. E voltei, fui pra Olinda. E voltei só com ele, só olhando, observando e vim me embora. Até aqui em Setúbal novamente. Pois é. Aí o pessoal diz assim, não toma um remedinho pra tu ficar calma. Isso. O Chico vai tomar remédio já, não tem pra ficar mais calma. Já cheguei. Eu cheguei a tomar remédio pra passar na prova do Detran, minha gente. E não adiantou de nada. Na prova do Detran, se eu tomei o remédio, eu fiquei pior. Faz medo. Fiquei com tachicardia do remédio que eu tomei. Não adiantou de nada, não. Pois é. Você logo no começo estava com ansiedade alta, não foi isso? Muito alta. Foi trabalhado isso ou não foi? Foi trabalhado. Tá vendo? Você passava a marcha virada, aquela ansiedade do logo passar. Já dei logo a dica. Qual é a dica da ansiedade da marcha? Mano, Zé, ele vai um bebezinho recém-nascido. É o bisu. O braço dele, o braço mole. Você tá dando fila. Tá dando fila. Tá dando fila pra galera. Ele já vai me cortar, viu, gente? Que eu já tô dando fila a vocês. Também você me quebra, né, rapaz? Eu vou pedir a ele a metade do salário que eu já dei a ele. Eu já pensava. Olha. Tá bom, minha gente? Então, ele tá registrando aqui a felicidade dela. Tá. Porque se você quer ser uma pessoa feliz, realizando esse seu sonho, eu consigo realizar esse seu sonho, né? Eu tenho um valor diferenciado. Vale ou não vale a pena? Vale a pena. Não vale a pena o investimento, viu? Você investir não vale agora? Vale a pena. Porque as pessoas não estão acostumadas a ter prejuízo, aí acham que não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Isso. Você a cada dia que passa, a cada momento, você tá ficando mais feliz ainda, não tá? Tô sim, tô sim. Cada vez mais, eu sinto que eu vou seguir em frente cada vez mais. E daqui a uns dias, ele vai me deixar, né? É, tem que deixar, tem. Meu braço, né? Minha mulher vai sair de perto de mim, minha mulher, tá? E eu vou seguir em frente, gente. Pois é. E outra coisa. E eu vou ficar agradecida pro resto da vida desse homem aqui, ó. Olha, aproveita enquanto eu tô vivo, viu, gente? Enquanto eu tô vivo pra poder resolver seus problemas, né? Isso. Com essa pandemia, ninguém sabe quem vai morrer, né? Ninguém sabe o dia que vai morrer. De repente, essa pandemia, o cara morre, aí você fica... Deus do levo. É, mas, olha, eu não tenho medo de morrer, não. Um dia que Deus me quiser me chamar, eu vou-me embora. Mas não tem problema. A minha parte eu já tô fazendo aqui na Terra. Eu não tenho medo de morrer. Mas, assim, né? Se você não quiser perder tempo, aproveita enquanto eu tô vivo. Eu já tô com 50 anos. Ó, pra ir. Presta atenção. Tem gente que fica me seguindo, rapaz. 5, 10 anos atrás. E não corre atrás, né? E não faz. Teve uma que ficou 15 anos. Ah, isso. Foi logo no comecinho, aí. Depois que tentou com todo mundo, com Deus e o mundo. Veio que não conseguia, se eu vou ter que morrer nesse japonês mesmo. Aí não perca mais tempo, não. Porque, ó... Só faz 4 anos que eu moro aqui, gente. Eu já conhecia ele pelos YouTube da vida, né? Seguia ele o tempo todinho, mas fui pra outra escola, estudinho. Pera aí, outra escola. Por que tu fosse da outra escola? Me diz pra eu poder saber o que é que acontece. Que o povo não vai pra... O povo é mais bonito, é grande. Como é que é esse negócio? Eu não sei. Eu não sei. A gente fica assim no pensamento. Se não, eu vou pra esse lugar aqui porque, assim, é uma firma, todinho. Quem sabe, né? Eu acerto por ali. Mas o seu caminho foi esse não, viu, gente? Quer dizer que foi porque foi uma firma, foi? Mas, rapaz... Olha, eu vou sabendo nessas coisas, rapaz. A gente tá vendo como eu vou sabendo. Porque a gente vai muito pelo nome, né? O nome, a gente vê a propaganda, uma coisa e outra, e chama a sua atenção. Diz assim, quanto foi que tu gastou antes? Só... Em torno de 2,500, por aí. Por aí, 2,500, né? Na época, veio 4 anos atrás. Vai reajustar isso aí. Vai reajuste hoje pra ver quanto dá. E pior que eu ainda queria que eu tivesse mais aula ainda. Acho que eu gastava mais 2,500. Aí, vai ter que eu parei por aí, porque eu travei, e pensei, não, daqui mesmo não vou fazer mais nada. Parei, não vai adiantar fazer uma ou duas aulas a mais e não vai adiantar de nada. Mas, gente, será que eu vou ter que abrir uma firma, uma empresa, pra ser um negócio empresa? Tá ligado? Meu Deus do céu, gente, olha, isso aqui é mais garantido do que uma empresa, gente. É verdade. Mais garantido do que uma empresa, meu Deus do céu. É bom saber disso, sabe? Porque quando a gente vê, não é uma empresa, não sei o que, não. A gente vê assim, a gente bota na balança, né? Vê assim, ó, tem uma empresa tal, com nome tal, sei quantas pessoas, e tem no mundo inteiro, né? Essa firma tem no mundo inteiro. Então, a gente, aí tem o pequenininho lá embaixo. Mas já quebrou tudo isso. A gente não sabe. Mas já quebrou, fechou, bicho. Então, pronto. É, mas realmente, para as firmas grandes, é de que acontecer isso, de quebrar também. Mas sabe o que quebrou? Cadê o resultado? É, não tem resultado. Você foi uma, quantos não foram? É, quantos já foram. Não é? Aí, assim, a quantidade das pessoas vai dizendo, rapaz, eu fui e não resolviu. Aqui, você, eu não tenho uma pra colecionar, porque aqui não resolviu. Não tenho uma. Todo mundo eu filmo pra mostrar. Todo mundo. Eu filmo pra mostrar que tá dividido. Ótimo. Entendesse, então, esse aqui é o meu trabalho. É mostrar isso pro povo. E o bom que ele vai no nosso carro, viu, gente? O carro aqui, não é automático não, ó. Nosso carro, meu carro não é automático não. Mostra aí, rapaz, pro povo ver. O povo é tão curioso isso pra poder ver isso. Abre, abre, olha. Gente, meu carro não é automático não, olha. Direção, olha. Olha, olha assim, olha. Não, e o travesseiro? Alguém? O travesseiro aqui é um suporte que... Alguém disse, alguém disse isso. É um bisu que ele vendeu, certo? Ela tá dando cola pra todo mundo, viu? Ó, isso aí não. Tem uma prima minha que usa esse. Ela usa também, não tem macha, não tem nada. É um carro normal, velho. Tá vendo? Carro normal. Aqui eu mostro tudo. Eu regaço tudo e mostro tudo. Porque aqui eu não tenho o que esconder. Tem nada. Mostro a aula como ela é. Não tem mistério. Eu não faço feitiçaria, não faço mágica. Não, faz não. Faz feitiçaria, não. Ele é chinês, mas ele não faz hipnose. É japa. Ele não é igual... Ele não é igual àquele... Não, aquele ali é hipnose. É hipnose, não. Ele é real, viu? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Já teve uma cliente que ela chegou a fazer hipnose. Ela veio da Bahia. Me contou que já fez hipnose. Ela começou fazendo as aulas normais. Ela seguiu a escada todinha. Começou fazendo aula pra habilitado. Não conseguiu. E ela já tava tentando há mais de 10 anos. Tentando dirigir. Aí chegou a fazer hipnose. Chegou a fazer repressão duas vezes. E nada de dirigir. E aí quando ela viu o meu trabalho, ela começou a chorar. Ela disse, você consegue fazer eu dirigir? Você consegue fazer eu dirigir? Eu disse, oxe, é só você pagar. Não é nada. É só pagar pra você ver. Vem assim, bora. Ela veio da Bahia pra cá. A gente passou aqui um final de semana. E ela só via chorando assim. Quando ela começava a ver, ela dirigindo. Ela disse, meu Deus, perdi tanto tempo na minha vida. Tá vendo? Aqui, gente, se você quer ver uma coisa, é só pagar, viu? Paga pra ver se não vai. Paga pra você ver. É se não dirige. Verdade, é. Mas tá bom, gente. 12 minutos, 13 minutos. Infelizmente, nosso país é capitalista. Então, todo mundo precisa ganhar o seu. Entendeu? Mas, é uma coisa que eu garanto. Invista. Invista aqui, ó. Invista nele. Porque vocês não vão sair... De graça, não. Não vai sair. Vocês não vão sair tristes, não. Não precisa ser decepcionados com isso, não. Pois é. Invista ao mesmo e sigam em frente ao seu sonho. Pois é. Não deixe o carro na garagem parado, não. Sigam. É. Não deixe só o maridão, só dirigir, não, gente. Dirijam. Olha, marido, infelizmente, gente. Olha, eu disse a ela, eu digo a todo mundo. Os maridos. Eles não querem deixar você investir nisso, não. É triste, mas é verdade. É. Porque, primeiro, a primeira razão, não é ele. É. Se fosse o maridão, aí ele ia ter que se virar. Imagine se você estivesse numa situação, a última chance para você dirigir. Não, não. Porra, dentro da primeira do cara, o cara não precisa. Ele não precisa. Aí ele vai pagar para tu, é? Isso. Primeiro que ele nem acredita. É. Porque ele nunca se interessou em olhar o meu trabalho, não fez nada. Ele não está sentindo o que tu está sentindo aí de felicidade e resultado. Isso. Não é verdade? Isso, é verdade. Então, assim, pensa em uma coisa, aí eu vou falar com o meu marido. É. É. Olha, eu já estou cansado. Vou falar com o meu marido, ver se ele permite soltar o carro. Quando diz, meu filho, falar com o marido, o marido veta na hora, gente. Não tem jeito, olha, não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que ter assim. A primeira, olha, o primeiro exercício que eu digo, você tem que fazer, é aprender a tomar decisão sozinha. Uhum. É tomar decisão sozinha. Digo, eu vou fazer. É aqui. É verdade. Aí, olha, tu já está tão acostumado, as pessoas estão acostumadas. Não, não faz não, fulano. Não sei o que. Poxa, porque o cara não fala o bem? É. Isso. Tu entende? É, sim mesmo. Muitos pegam e perguntam, ó, lá onde eu estou fazendo a autoescola, né, para tirar o Detran, né, para tirar a carteira, lá tem aula para publicidade. Você não sabe não, gente. Não serve não. Não vou jogar meu dinheiro fora não, para isso não. Pois é. Não adianta. Não adianta. Eu tenho que arrumar uma pessoa que instrua e ensina realmente. Esse negócio de autoescola é balela, viu? Pois é. É só para tirar a carteira. Eu já aprendi isso. É só para tirar a carteira e muito mal. Porque até isso eu tive que ensinar a aula particular, para eles calcular o tempo, poder eu conseguir fazer a baliza e garagem, tá? Pronto. Tá bom, gente. Já está dado um recado para vocês aí. Certo? Que assiste aí, acompanhe meu canal, acompanhe a evolução do meu trabalho. Sabe que eu vou atender você em qualquer lugar do Brasil. Imagina se eu ficar no sábado e domingo, você tem que pisar com a pessoa direto. Um instante dirige. Não está. Não está. Porque aqui a gente está com esses intervalos. Quem? A gente está aqui mesmo, tá? Não está, né? Mas se for o dia todinho puxando, é bom demais. Mas está bom, gente. Vamos dizer, seis minutos já na área. Dá um like aí. Compartilha esse vídeo aí para o pessoal que você está achando que mereça. Tá certo? Aqui esse canal é para divulgar a eficiência, a eficácia desse trabalho. Não é para divulgar, assim, aula, para habilitado, essas coisas, não. É a eficiência desse trabalho. Isso, é verdade. Não é para ficar dizendo e tal. E, assim, algumas coisas que vocês vão pegando, né? Aí, vão. Né? Os bisus, bisus, bisus. A gente vai passando os bisus para um, bisu para outro. É. Né? Mas se quiser também o meu bisu, vai ter que pagar agora. Olha, capitalista danada. Eu tenho que resgatar o que eu tenho investido. Olha aí, também você. Hoje está bom, gente. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus aí e até os próximos vídeos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.